O ex-mandachuva da Fórmula 1, Benny Eccleston, criticou a decisão da nova administração da categoria de acabar com as chamadas grid girls, aquelas modelos maravilhosas que desfilavam na pista dos autódromos, ali no paddock, né? Ficavam ali no paddock enquanto os carros estavam sendo preparados, muitas vezes com aquelas sombrinhas, aqueles guarda-chuvinhas, hein? O que é essa cara aí, Tonio Alicario? Aquelas minas que se tiver defeito é por dentro, né? Eu vou levar o assunto, é claro, com a única mulher, a única autorizada, a única legitimada nessa bancada a comentar a respeito. Marcela, bom dia. O que que ele disse, o Benny Eccleston, exatamente, hein? Bom dia, Edgar. Ele disse exatamente isso, vou ler. Não consigo ver como uma garota de boa aparência, em pé, com o nome do piloto e o número em frente a um carro da Fórmula 1, pode ser ofensivo a alguém. Ele disse ainda, todas estão bem vestidas. Essa foi a declaração do chefão da Fórmula 1, antigo chefão da Fórmula 1, de 87 anos, que criticou essa decisão das grid girls de serem banidas da Fórmula 1. Foi uma decisão da Liberty, que é a nova empresa que comanda a Fórmula 1, exatamente, que administra a Fórmula 1. Eles decidiram isso na quarta-feira passada, e essa decisão causou muita polêmica, não só com o Eccleston, mas também outros figurões da Fórmula 1. Nick Lauda também se manifestou. Ele chegou a dizer que é uma decisão contra as mulheres, homens tomarem essa decisão. Isso não fará nenhum favor à Fórmula 1 e nem às mulheres. Essa é a opinião do Nick Lauda, que é ex-piloto, também é um dos grandes nomes da Fórmula 1 hoje. Hoje ele comanda a Mercedes, enfim. Essa situação das grid girls não agradou muita gente, como a gente pode ver, principalmente esses figurões, mas teve gente que gostou até. Tem uma piloto, o nome dela é escocesa, a Suzy Wolfe, que é piloto da Williams, ela fez um artigo na BBC falando sobre esse assunto. Ela disse que, na primeira frase do artigo, ela já esclareceu que nunca se sentiu incomodada com as grid girls. Ela achou sempre que foi uma parte histórica da Fórmula 1, nunca teve nenhum problema com essas meninas, mas ela disse, ela defendeu a atitude da Liberty, dizendo que era um passo na direção certa, uma mudança nos conceitos na Fórmula 1, enfim. Ela encerra dizendo... Foi um caminhoneiro americano lá para levantar a placa, acho que fica mais pertinente agora, né? Peraí, vou abrir já para a roda. Peraí, calma. Eu vou abrir para a roda essa discussão, mas antes a gente tem que ouvir a tua opinião, Marcelo. Antes de ouvir a minha opinião, acho que a gente tem que ouvir a opinião das próprias grid girls, que são as meninas que vão ser... Perderam emprego, né? Exatamente. Depois a gente ouve o Caio, porque o Caio tem lugar de falo. É justo, é justo. Seguinte, muitas criticaram a atitude da categoria e também as pessoas que julgam o emprego delas sem conhecer. Tem até um print da modelo, a Rebeca Cooper, que ela já trabalhou cinco vezes como grid girl, e ela disse que no Twitter ela publicou uma foto dizendo que é ridículo que mulheres que dizem que brigam pelo direito das mulheres queiram determinar o que outras devem ou não fazer, nos impedindo de fazer um trabalho que amamos, do qual nos orgulhamos. A gente, quem está acompanhando pela internet, pode ver esse print, essa imagem da manifestação da Rebeca Cooper, que é uma modelo que trabalha como grid girl, já fez cinco vezes esse trabalho. E agora indo à minha opinião, Edgar. Porque, Marcela, eu acho que é um assunto que vai causar um desconforto em muita gente, vai ser aplaudido por algumas feministas também, mas é, na realidade, você tolir um dos ramos de atividade de quem atua nessa área. É a modelo que trabalha fazendo a recepção de eventos, que faz esse trabalho, como a gente está vendo, e citando aqui das grid girls na Fórmula 1, as que desfilam na passarela. Então, vamos lá. O que você, como mulher, o que você pensa, Marcela? É o seguinte, eu acho que o campo de trabalho é aberto e as pessoas podem fazer o que quiserem. A partir do momento que você tem esse lado de querer ser modelo, de querer usar a sua beleza para trabalho, eu não vejo problema nenhum nisso. E eu acho que é até interessante ter, a partir do momento que você é respeitada dentro do seu ambiente de trabalho, que não tem nenhum tipo de assédio, ou de qualquer coisa que atrapalhe o seu trabalho, eu acho que é válido, entendeu? Eu acredito que é uma parte importante da história da Fórmula 1. Posso até me considerar feminista, mas eu não acho que seja uma coisa que fira o feminismo em si, esse trabalho das meninas. Acho que elas são lindas, tem que trabalhar mesmo, não tem problema nenhum estarem fazendo esse trabalho de levantar uma placa com nome, ficar lá com o guarda-chuvinha. É um trabalho como outro que eu quero, então eu defendo as meninas. Acho que é uma atitude um pouco politicamente correta demais, na minha opinião. Tá bom, aqui agora legitimamos, podemos abrir para os marmanjos, a opinião avalizada está aí. Vamos lá, Tonholi, Caio, Vini. Bom, primeira coisa, gente, vocês têm que tomar cuidado com quem vocês agridem. Vocês ficam matando macaco, vai acontecer o planeta dos macacos, eles vão se revoltar e vão tomar conta. Se ficam agredindo mulher bonita para dizer que ela está sendo objetificada, elas vão sumir do planeta e o planeta vai ficar muito feio. Esse tipo de... Eu sou contra esse tipo de... Que nem uma... Veio aqui uma cônsul da França, uma época, né, Edgar? E criticou o fato... Alessandra Lohrass. Criticou o fato de as pessoas usarem babás vestidas de branco. Eu adoraria que mulheres carentes, que vivem nas comunidades e não têm o que comer, fossem empregadas, mesmo que vestindo branco, porque aí daria emprego para elas. Essa patrulha se estende a tudo e a todos, e nós vamos ter ainda a revolta das bonitas. Nós tivemos, no começo do século passado, a revolta da vacina, o pessoal não queria se vacinar. Nós vamos ter a revolta das bonitas. Elas vão sumir do mercado. Vamos parar de controlar. E aí, Caio? Não, eu não acho nada. O que eu acho é óbvio, não preciso nem falar. E eu acho só o seguinte, que essa decisão começou a ser soprada por uma mulher feia. Ah, Caio, não vem com essa também, não. Pelo amor de Deus. Caio, saco de mulher bonita. Deixa a mulher lá. Não, a questão não é essa, ser bonita ou feia. Não é essa que eu falei, Marcela? Não, eu estou incomodada. Está se titulando o quê? Meu querido, veja bem. Eu acho que a questão não é ser mulher feia ou bonita. Eu acho que a questão é justamente o que a Rebeca falou. Você acha que uma mulher gata chegou lá e falou Ah, gente, eu estou tão incomodada com essas mulheres bonitas. Qual problema? Não, mas a luta pelo direito das mulheres não vem de uma mulher feia. Não necessariamente, entendeu? Não pode ter esse pensamento mínimo, entendeu? Que direito das mulheres? Não, eu acho que é ridículo uma discussão dessa e você jogar tipo, porque ela é feia e ela disse isso. Não tem nada que ver, Caio. Cara, para de vocês querem. Não, mas eu acho que isso é errado, de você julgar e falar Ah, é porque é uma mulher feia. Não, a decisão foi inclusive de um cara que é o dono da Liberty. Uma mulher bonita passando a rua, todo mundo olha, respeitosamente. Ah, lá vem, minha Nossa Senhora. É uma mulher bonita mais incomodada porque ela sabe que é natural, é inerente ela. Agora, a feia se revolta. Ah, credo, aquele cara. Porque não olhou para ela. Para, isso é chatice demais. Ah, lá vem o Caio, olha, na boa. Eu não tenho mais paciência para isso. Vamos lá, Vini. Agora, a palavra... Não, 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 concordo. Lúcida. Quase tudo que foi dito na bancada. Até da mulher feia. Não, nada da mulher feia. Aí deixa com o Caio. Mas eu estava assistindo até ontem um documentário na Netflix do Frank Williams. Aliás, muito bom esse documentário. E tem uma parte ali que mostra realmente essas mulheres que existem desde sempre na Fórmula 1. até com uma forma também de agradar os pilotos, né? Emerson Fittipaldi pegava quase todas, né, Edgar? Agora, existe ali esse problema também de você ferir ali o direito da menina querer trabalhar, de fazer o trampo dela. E não é porque ela está ali vestindo uma roupa curta que ela está depreciando, está objetificando o corpo dela. Não, ela está fazendo um trampo. A gente trouxe aqui uma vez também a Jenny Andrade, né? King e Grill do UFC. Pô, menina super dedicada, super inteligente, fazendo trampo, super respeitável. Então, acho que é uma patrulha exagerada também aí do que foi feito aí na Fórmula 1.